Meu dentinho, meu dentinho, vou escovar, vou escovar Parando na cara, parando na cara e não me pegar, não me pegar Meu dentinho, meu dentinho, vou escovar, vou escovar Parando na cara, parando na cara e não me pegar, não me pegar Meu dentinho, meu dentinho, vou escovar, vou escovar Parando na cara, parando na cara e não me pegar, não me pegar Meu dentinho, meu dentinho, vou escovar, vou escovar Parando na cara, parando na cara e não me pegar, não me pegar